Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Dead... Red Dead Redemption, não é Dead Redemption, é Red Dead Redemption, pessoal! Bom, estamos aí, um bom dia pra quem tá assistindo o vídeo agora da parte da manhã, uma boa tarde, uma boa noite pra todos que estão assistindo. Bom, todos nós sabemos que a Rockstar é rica em easter eggs e GTA foi um campeão em easter eggs, onde tivemos vários, mas vários easter eggs mesmo. Vocês estão vendo que estão tendo tiroteio ali, pra baixo? Essas daí são missões, as missões que aparecem no meio do mapa aí pra você tá fazendo. E existe outra missão que apareceu aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou até colocar minha arma aqui. Isso aqui nunca se sabe, pessoal. Bom, aqui vocês podem ver que existem algumas vísceras, né? Pedaços de pessoa, ó, esquartejado. E um rastro de sangue que leva aqui em cima na colina. Bom, isso daí é um dos easter eggs que foram colocados aqui, né? No caso não seria easter egg, mas sim uma missão secundária, aonde você tem que resolver em caso de um assassinato. No caso, um assassinato não, mas sim um serial killer que está amedrontando o povo aqui da cidade, Valentine, de outros lugares aqui. E ele deixa sempre recado, deixa sempre alguma coisa, mostrando que ele esteve aqui. Deixa eu chamar o cavalo, mano, pro cavalo vir perto, qualquer coisa. Tá ligado, né? E ele sempre deixa recado, deixa alguma coisa, tipo, mostra localizações, alguma coisa do jeito. Eita, rapaz, tem outro. Ó, opa, deixa eu pegar esses itens aqui, que esses itens aqui são bons. Então, algumas ervas, orégano, ó lá, mil folhas. Isso aí ajuda bastante a gente a estar fazendo elixir pra cura, né? Mas, bom, estamos aqui nessa localização, onde vocês podem ver. Deixa eu ver aqui, aqui não tem nada. Aquela ali também não tem nada. Ô, cavalo, você já tá aí? Deixa eu montar nele e sair pra ele não me seguir mais, ué, fica aí, cara. Bom, vocês podem ver que já tem um corpo ali, ó. Um xizinho mostra um corpo. Onde tem alguns urubus aí, sei lá. Bom, pessoal, vocês podem ver que o negócio é bem macabro mesmo, ó. O cara corta, arranca a cabeça, corta no meio. Deixa amarrado. E deixa uma mensagem. Do you see? Acho que deve ser, você consegue ver. Ou você consegue me ver, alguma coisa assim. O Multilmetralha não é muito expert em inglês. E ele deixa até uma lamparina acesa pra mostrar que realmente ele esteve aqui. E a cabeça, encontrada aqui logo mais, tem um pedaço de papel onde vamos ver o que tem aqui agora. Bom, vocês podem ver que isso aqui é um pedaço de um mapa, com uma localização, onde teremos que achar todas as localizações do quebra-cabeça. E no caso, até encontrar a localização do assassino ou algum prêmio, sei lá. Olha lá, colete os pedaços rasgados do mapa para desvendar o mistério. Então, para desvendar o mistério, vamos para a próxima localização agora. E daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, voltei aqui. Vocês já podem ver que já podemos ver uma carcaça ali, ó. Pelo que aparenta, parece que foi colocado há pouco tempo, porque ainda está pingando sangue. Look on my works. Olhem meus trabalhos. Deve ser mais ou menos isso daí. Bom, pessoal, vocês viram que o negócio aí é complicado. Eu consigo. A corda está um pouco mais acima, né, pessoal? Errei de novo. Não acerta mais. É, acertei só a primeira corda. Bom, pessoal, vocês podem ver que o bagulho aqui é complicado, né, mano? Bem, bem, bem complicado mesmo. E aqui tem as vísceras, né? Normalmente, agora precisamos achar a cabeça, velho. Vamos ver se a gente acha a cabeça por aqui. Caraca, mano. Muito, muito, muito zique isso daqui, velho. A Rockstar sempre me surpreendendo com situações dessas. O cara desquartejou o cara aqui. Desceu com o corpo pra cá. Amarrou o corpo. Colocou mais alguns pedaços aqui. A cabeça está aqui mesmo. Vamos pegar o próximo pedaço. 3, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Oh! Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Vamos pegar o final. люд nah. E o sustainability. Vamos conservar. Vamos ficar novamente. Pronto. Já temos o segundo pedaço. Duas pistas. Agora vamos para o terceiro pedaço. E daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, como era de se esperar, estamos aqui no outro lugar, vou até guardar a arma para vocês verem, rastro de sangue, rastro de sangue bem familiar, localização mais ou menos aqui, a outra primeira localização é aqui em cima, eu já vou mostrar todas as localizações, a primeira foi aqui, a primeira no caso galera, vamos lá, vamos mostrar certinho para vocês, a primeira localização é aqui, a primeira localização é aqui, vocês vão estar encontrando a primeira peça do quebra-cabeça, próximo de Valentine, você desce um pouco e segue o rio aqui nessa parte aqui, a primeira parte do quebra-cabeça, a segunda parte ela fica próximo dos trilhos de Valentine aqui também, da cidade de Valentine, você vai descer um pouquinho aqui, está vendo, isso aqui é a linha férrea, bem aqui, a parte de baixo da linha férrea, ok, onde você vai estar encontrando a segunda peça e a terceira peça aonde eu estou aqui, que vocês podem ver essa localização bem aqui na parte baixa do mapa, perto de Braithwaite 1 ou Boulder, é isso aí, Boulder Blade, deve ser mais ou menos aqui, bem ó, Medals, aqui no caso, em cima do S, bem em cima do S mesmo, podem ver que é em cima do S, onde se encontra a última peça, então agora nós vamos ver o que que temos aqui, vocês podem ver que tem as vísceras novamente, todo corpo, barrigada, e lá cara parece mais um... aqui olha, tem alguma coisa escrita aqui ó, berro, berro e terro, é isso? berro e terro, temos aqui, corpo, parcelado aqui com a lamparina aqui no caso né, se a lamparina ou a noite ela acende, é isso daí no caso é mais um mistério que agora acaba de ser resolvido precisamos achar a cabeça velho onde está a cabeça do camarada está em algum lugar aí, me ligado dá uma olhada ao de redor da árvore, pode ser que esteja no... ah, não falei ó o camarada que fez isso daí mano, o camarada é brabo, o camarada é brabo bom, agora é a parte aqui, agora temos as três pistas mapa reconstruído vamos dar a câmera aqui para a gente ver todos os pedaços do mapa foram coletados, use o mapa para localizar o esconderijo do assassino então vamos lá, deixa eu ver aqui o mapa mas não esse mapa viu pessoal aqui não vai ter nada marcado, eu creio eu né não é para ter, mas se tiver, ótimo até aqui não vai ter nada marcado, então nós vamos aqui aí ajuda, progresso, vamos ver aqui se tem alguma coisa em progresso a bolsa aqui pessoal, desculpa aí bom, temos uma localização vem até a senha do cofre 6, 34, 32, que no caso seria a senha primeiro, vamos passar a ponte segundo, achar o... que é minha ali, terceiro virar, vamos virar o mapa para ver o que tem consegue me achar? ah mano, não é fácil hein consegue me encontrar né bom pessoal, voltei aqui, vocês podem ver agora é achar onde está a casa do assassino ou a localização com mais pistas, não sabemos sabemos, sabemos que ele está por aqui nesse ponto de interrogação e agora é procurar velho ah ali ó bom pessoal, encontramos aqui ó, vocês podem ver a localização é bem aqui, onde é que eu havia marcado o mapa mesmo aqui ó, e agora é entrar aqui e ver o que que pega né vou entrar com o revolver né, para não ter dor de cabeça vai deixar cadê o revolver? pronto, revolver vou guardar esse arco aqui no cavalo mano caraca mano, eu peguei todas as armas, pera aí pessoal vou guardar isso aqui agora já estamos equipados, nossa eu estou com tudo nas costas dá uma olhada para vocês verem arma, estou com tudo, mas vamos lá agora eu abri aqui o alçapão só que eu não posso ficar em cima então não abre né rapaz o bagulho é diabólico mesmo hein velho diabólico é tudo escuro joe vou pegar um cigarrinho aqui do cara já que o cara deixou ir marcando na mesa mano a carta pistoleiro dos famosos três Frank Hans, rapazes do Oites Miller, gangue do Jack nossa tem o nome da gangue dos caras aqui que é famoso mano caraca cartas encontradas uma de doze vamos ver aqui o que a gente tem que fazer com essas cartas um novo passatempo você encontrou uma carta de cigarros procure por outras em suas viagens você pode coletá-las para criar coleções temáticas de doze cartas ou para vendê-las a algumas lojas é isso será que eu tenho a câmera aqui para tirar foto? deixa eu ver aqui na boca espera aí vamos abrir a boca a gente tinha ganhado uma câmera do cara né vamos utilizar aqui ativar ativar travar foco ativar travar foco ativar ah mano que é isso você veio me ver você veio para mim? ou foi isso um... um surpresa ou talvez são os dois talvez é um surpresa mesmo que você sabia que eu ia estar aqui que é isso que é isso? esse cara tem problema velho você deve pensar sobre isso mas save yourself pensando sobre o que vai acontecer agora eu não vou mentir isso não vai ser bom e divertido eu quero dizer vai ser divertido para mim mas não vai ser bom para você eu quero sair do meu caminho caraca o cara queria agora tu vai preso joe cortou eu não é assim não mano vai cortar esse cara aqui mano pega ele mano você é louco dá uma olhada nisso aqui mano o cara é muito bizarro velho entregue a cabine de xerife vamos lá então vamos levá-lo e prender o vagabundo que está fazendo essas barbaridades mano então mais um caso resolvido mas não 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 primeiro caso resolvido em Red Dead Redemption bom agora nós vamos levar ele para a cadeia que é o que ele merece só que eu queria dar um dar um talento nele mano eu queria cortar ele será que não tem jeito vou colocar meu cavalo aqui ok boy vamos embora porque agora já era já conseguimos desvendar o mistério ai toca uma musiquinha feliz mano tá ligado vamos lá faz a curva e vamos que vamos mano acho que a gente já vai diretamente na Valentine que eu acho que deve ser o único lugar que tem delegacia né espero que ninguém se meta comigo porque normalmente galera você tá andando aqui o que que acontece alguns cara vem e tenta te matar tenta fazer isso tenta fazer um monte de coisa cara como a gente está no meio da missão se o cara pegar e dar um tiro nesse camarada aqui já era né mano você tá ligado né cuidado de Valentine vamos devagar aqui mano se atropelar alguém se atropelar alguém aqui o bicho pega mano vamos amarrar o cavalo ali ó e ali é a delegacia onde nós temos que entregar o vagabundo vou retirar o camarada daqui vamos lá dar uma volta tio vamos lá ver se o delegado te conhece não 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 ено não não é E deixe que essa caixa venha como você é Lá eles! Lá eles fora de mim! Caramba mano, eu não achei que teria que matar mano Mas tive que matar mano, o cara é louco Já conseguimos 20 dólares Aí sim mano Bom pessoal Terminamos aqui a nossa missão Terminamos a nossa missão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito Se inscrever no canal do Tio Metralha Vamos colocar uma câmera aqui bonitinha mano Você sabe onde colocar Olha só que da hora Eu vou dar essa câmera cinematográfica Boa Valeu Valeu